Chega mais Torcida Gloriosa, Torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição do Plantão Glorioso pra você entender mais ou menos o que que tá acontecendo nessa retaliação barata aí da CBF, da arbitragem. Vocês se lembram daquela lista que o relator, que já não é mais relator do STJD, o senhor Marcelo, Mauro Marcelo, relator palmeirense, ele fez questão de divulgar dados sigilosos da investigação, do relatório enviado pelo John Textor ao Ministério Público, à Polícia, à CPI, ele propositalmente deixou que os nomes vazassem. Foi a última atitude dele como relator, como integrante do STJD, propositalmente, né? Para que os próprios árbitros que estavam citados ali soubessem que estão sendo investigados e pudessem fazer suas retaliações. E adivinha quem estava lá? Pois é, ele mesmo, Rafael Rodrigo Klein. Ele é um dos árbitros citados no relatório que está em mãos do Ministério Público e dos senadores da CPI de manipulação de resultados e apitou o jogo de ontem. Pois é, você vai conhecer mais sobre os árbitros que estão nessa lista e, é claro, vamos falar de lateral direito, vamos falar da situação do Vagianides, vamos falar sobre o que envolveu o Botafogo no noticiário do dia de hoje. Mas só depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, ligadinhos aqui nesse vídeo. Eu peço para vocês deixarem o like, não são inscritos ainda no GG? Não perca tempo, né? Se inscreva aqui no nosso canal. Todo dia, pelo menos, dois conteúdos acerca do Botafogo, só aqui no GG, tá certo? Gente, para todo mundo entender como funcionam esses métodos, né? Já falei para vocês lá no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol, né? Que é um canal que a gente fala de futebol de uma forma geral. Você não é inscrito lá, se inscreva, tá? A gente falou sobre essa questão do método de CBF, Libra, Mídia, STJD, que é um braço administrativo da CBF, né? Muita gente acha que é tribunal, porque tem um nome ST, mas não é tribunal, porque não julga ninguém e não é órgão do judiciário, né? É um órgão administrativo, tão somente o órgão administrativo da CBF. E aí o senhor Mauro Marcelo, ele divulgou propositalmente, nos seus últimos dias, né, como integrante do STJD, o relatório. O John Texton não quis entregar o relatório para o STJD, por quê? Porque ele sabia exatamente que eles fariam isso. Divulgação de dados sigilosos. Pra quê? Pra macular, pra desmoralizar e, obviamente, pra marcar. Ó, você foi citado. Então, é a retaliação. Alguns árbitros tiveram seus nomes divulgados, nesse relatório que foi vazado sem querer, né, por esse ex-relator do STJD, como o árbitro Rafael Claus, duas vezes, inclusive, né, tem seu nome citado, nesse relatório que está de posse do Ministério Público e dos senadores na CPI de Investigação de Manipulação de Resultado, o senhor Ramon Abate Abel, Rodrigo José Pereira de Lima, três vezes, o Rafael Rodrigo Klein, que foi o árbitro de ontem, o senhor Rafael Trassi, né, que não é novidade pra ninguém, o Wagner do Nascimento Magalhães, que é um dos cabeças da Abra Fute, e o Sávio Pereira Sampaio, que é o desastre encarnado em ser humano quando resolve apitar jogo, né, Sávio Pereira Sampaio é aquele do Botafogo 3 Internacional 2. Enfim, então, o auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, ele deixou esses nomes vazarem. A intenção é muito simples, eu repito aqui pra você, é para que os dados antissigilosos agora sejam públicos e essas pessoas possam ter a oportunidade de fazer as retaliações seguindo a regra, seguindo o manual, né, método, não é isso? Então, nós estamos vendo aí todos esses árbitros que foram citados, né, tem mais nomes aqui, eu não vou ficar aqui divulgando todos os nomes, mas tem nome de jogador, tem partidas, tem muitas coisas, né, e na verdade vocês já sabem, não é segredo pra ninguém, que a CBF entre 2022 e 2023, ela recebeu o relatório da empresa dela mesmo, da Sport Radar, de mais de 119 partidas, com suspeita de qualquer manipulação de resultado, né, e ela não fez nada. E nesse mandato do Redinaldo Rodrigues, não vai fazer, não vai fazer, né. agora, o que a gente pode esperar, né, não, não muita coisa boa, o Botafogo, ele vai ter que jogar mais futebol do que o seu adversário no nível muito hard, assim, não precisa tanto, né, porque o futebol brasileiro, você tem no máximo 4, 5 equipes ali de muita qualidade, e o resto é nivelado por baixo, enquanto há umas 5, 6 horrorosas, né. Mas vai precisar jogar muito, vai ter que subir agora de braço juntinho, vai ter que chegar mansinho, vai ter que marcar fofo, porque senão, o método vai ser utilizado. A gente vai falar daqui a pouco, lá no canal Dois Toques, sobre como o STJD, que renovou a sua turma, ele continua também com o mesmo modus operandi de querer punir o Botafogo, né. Há algum tempo aí, mataram a torcedora no Palmeiras e Flamengo, e nada foi feito, o STJD disse que não podia fazer nada, o que aconteceu fora do estádio. Agora estão denunciando o Botafogo porque amarraram dois bonecos lá, fora do estádio, no âmbito da Supervia, e estão querendo punir o Botafogo. O Botafogo agora é órgão de segurança do Estado? Nem sabe quem foram as pessoas que penduraram os bonecos lá? Enfim, esse é o modus operandi do STJD, que é um órgão administrativo da CBF. Não vamos nos iludir que seria formado por pessoas comprometidas, com futebol não tem nada disso. Bom, vamos falar agora de contratação, o Botafogo que está de olho em lateral direito já não é de hoje. Então teve o nome do Giorgios Vajanidis, do Cedric Soares, e o lateral grego, o Giorgios, desfalcou o Panathinais, um jogo da Liga Europa hoje. A justificativa foi de problema muscular, por conta de um problema muscular, segundo a imprensa grega. E aí ele fez um trabalho de recuperação, lá no CT, mas a justificativa é de problema muscular. A questão é que dizem nos bastidores que a negociação não está encerrada. O Panathinaikos, na verdade, ainda não respondeu ao Botafogo, e isso significa que também não negou a proposta. O Vajanidis já nem vem atuando, o empresário do jogador e o próprio jogador, nesse momento, tentam convencer o Panathinaikos a liberá-lo para jogar no Botafogo. Então agora é a vontade do atleta e do seu staff de se desligar do futebol grego para poder atuar no Botafogo. É a vontade do jogador. Vamos ver se isso vai funcionar. Bom, pintando mais informações, novidades, a gente retorna aqui para informar, deixar você aí sabendo tudo sobre o que acontece nos bastidores do Botafogo, tá certo? Beijo grande para você. Saudações, Alvinegras. Fui.